Queridos e queridas, bem-vindos ao nosso canal Sua Filosofia e hoje trago para vocês o conceito de Sêneca, um filósofo estoico que vai falar sobre a questão da apatia. Vem comigo que a gente vai refletir e crescer na vida. Estamos nós aqui então para falar um pouquinho sobre o filósofo Sêneca, esse pensador tão importante, hoje motivo da nossa reflexão, motivo do nosso pensamento. Antes de começar a falar sobre ele, eu peço que você deixe aqui o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente, enfim, interaja com esse vídeo, porque de fato é muito importante para mim, para o canal e para o pensamento filosófico que as pessoas estejam sempre aí envolvidas com a reflexão de qualidade. Queridos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse filósofo chamado Sêneca. Para você enquadrar esse pensador, é necessário que você lembre que ele está em um movimento chamado de estoicismo. O que significa essa palavra estoico? Os estoicos são os filósofos que começaram o seu pensar, o seu desenvolver-se, num pórtico, na entrada de uma cidade, encabeçados por Zenão, inclusive daí que surge o nome estoicos, estoa, em grego é o portão, o pórtico, é a entrada da cidade. E a partir daí desenvolveu-se uma grande escola filosófica dentro dos grandes nomes do helenismo, que conta ainda com epicurismo, ceticismo, cinismo e por aí vai. Quando nós falamos dos estoicos, é importante lembrar de alguns conceitos fundamentais. E o primeiro deles é o conceito de natureza, ou o que a gente vai chamar de cosmos, tá? Aqui quando eu falo natureza, eu não quero que você pense em arvorezinhas, em onças, em pássaros. Isso tudo faz parte da natureza. Mas eu quero que você pense a natureza como algo maior, como toda essa complexidade da qual nós fazemos parte. Então, os estoicos vêm para nos trazer uma realidade muito grande de quê? Não somos nós os donos da natureza, não somos nós os portadores do domínio sobre a natureza. Muito pelo contrário, nós somos apenas pertencedores dela. E quanto antes nós nos entendermos nesse local, mais tende a ser feliz a nossa vida. Inclusive, é para isso que a gente trouxe esse conceito de hoje, o conceito de apatia. Você só tem que lembrar o seguinte, que quando a gente fala sobre natureza, para os estoicos, é da natureza do ser humano ser racional. Então, o desenvolvimento da virtude por meio do intelecto é algo que nos faz estar em contato com a natureza. E não querer dominá-la, e não querer ser dono de toda a natureza. Inclusive, porque a gente nem consegue dominar tudo. A razão vai nos fazer entendedores de qual é a nossa parte, qual é a nossa função, qual é o nosso papel dentro disso tudo. E aí, é claro, em conexão com a natureza estará a minha razão. Por quê? Pois esse é o caráter principal do ser humano. Um ser que se desenvolve naturalmente como ser racional. Então, com isso se desenvolve a virtude. E olha que interessante. Então, o trecho que eu trouxe para vocês aqui, para a gente falar um pouquinho sobre apatia. Vem comigo. Lá na Tranquilidade da Alma, Sêneca fala o seguinte, o próximo ponto será não nos esforçarmos em coisas desnecessárias, ou desnecessariamente. Isso é, não cobiçar o que não podemos conseguir, ou, tendo-o alcançado, percebermos tarde e depois de muito suor a vacuidade de nossos desejos. O que nós queremos entender com esse trecho do Sêneca? O que ele quis nos expressar? Ó, quando eu desejo, o desejo é a vontade, ou querer pertencer, querer receber, querer ter algo que não é meu, correto? Só que o que acontece com os nossos desejos, a gente pode, inclusive, chamar de paixões, é que ao possuir aquilo que eu desejo, automaticamente cria-se um desejo novo, cria-se uma nova vontade, uma nova paixão. Então, se eu estiver sempre na ansiedade de querer saciar os meus desejos, é como se eu estivesse tomando água do mar, ou seja, eu tomo água e isso me deixa com mais sede, eu vou tomar água e me dá mais sede ainda. É como tentar apagar a fogueira com álcool, né? Essa analogia eu vi uma vez em aula. Então, é muito importante que a gente pense que as nossas paixões não nos conduzirão à felicidade, principalmente quando eu incessantemente desejo saciá-las. É aí que o Sêneca vai nos falar sobre a vacuidade dos desejos. Ou seja, é vazio. Eu vou acabar percebendo que não há preenchimento na vida feliz. Em contrapartida, a vida feliz é uma vida de apatia. E aqui com apatia eu não estou falando aquele sinônimo de tristeza, melancolia, uma pessoa para baixo. Não. A apatia aqui é no sentido de usar a minha virtude, usar a minha razão para desenvolver a capacidade de não me perturbar com paixões desnecessárias, não me perturbar com preocupações que não fazem parte da minha natureza. Em outras palavras, Quanto mais eu quiser ostentação, quanto mais eu quiser acumular tênis de marca, status, riquezas, posições sociais, mais conturbada a minha vida será. E o resultado disso será uma vida extremamente abalável. Imagina só se eu depositar, por exemplo, a minha felicidade na quantidade de seguidores. E de um dia para o outro, os meus seguidores começam a cair. Voilá! Então eu perdi minha felicidade? Sêneca vai dizer o seguinte, não, não deposite a sua felicidade na quantidade de seguidores. Deposite a sua felicidade, por exemplo, naquilo que você está produzindo, naquilo que você está pensando, naquilo que está fazendo. E o resultado será que, independente do meio externo, independente do que acontecer, do que a natureza programar, eu primeiro aceito que ela programa, e segundo, eu sei que estou fazendo e desenvolvendo a minha virtude. Em outras palavras, a vida boa é uma vida que não se preocupa em demasia, em realizar as suas paixões. Muito pelo contrário, situa-se no afastamento das paixões, no não atender a todas elas, simplesmente as mais necessárias ali, e busca uma vida simples, uma vida desgarrada do desejo, 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 conquista, conquista, conquista. O objetivo da vida apática é uma vida não perturbável. É o que a gente vai chamar, depois, de imperturbabilidade da alma. Sua vida não consegue ser perturbada por nada. Por quê? Porque você alcançou um patamar racional que te conecta com a natureza ao ponto de entender que você é, sim, responsável por algumas coisas, mas que você não é responsável por outras. E que, ao ocupar-se dessas coisas, que você pode mudar, você potencializa a sua razão naturalmente, ou a sua natureza racional. E quando você simplesmente aceita e concorda e compreende que existem outras coisas que o cosmos traz para você, você tranquiliza a sua alma. Ou seja, alguém chega para você e fala ah, você não tem o carro do ano. Você fala, pois é, cara, mas essa não é um objetivo meu, não é um desejo meu, correto? Ah, você não é a pessoa mais seguida. Pois é, cara, mas você já parou para pensar que essa talvez não seja uma finalidade minha, um desejo meu? Ah, então a sua vida transforma-se ali numa espécie de tranquilidade, numa espécie de zona imperturbável. Professor, mas isso faz a vida feliz? Para os estoicos, sim. Para todos os filósofos isso acontece? Não. E aí eu te convido a seguir essa playlist aqui, os conceitos filosóficos, para você entender que o que é felicidade, o que nos faz ser feliz, muda de filósofo para filósofo, de pensador para pensador. Beleza? Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar. Beleza? Tchau, tchau! Tchau!